Se nunca provou melão casca de carvalho, fica a saber que este ano pode ser a oportunidade ideal para fazê-lo. Um dos melhores anos nos últimos 10 anos, posso dizer isso, ou aliás, em 10 anos é o segundo ano que eu considero que seja um ano bom para o melão de casca de carvalho. Um ano atípico a nível climatérico, mas que se provou interessante para este fruto na região do Val do Sousa. Tivemos o mês de maio e junho com frio, com chuva, a plantação e as sementeiras foram uma altura péssima, as condições comenteiras não foram favoráveis. Depois, no final de julho e agosto, tivemos temperaturas na ordem dos 28, 30 graus, um dia ou outro tivemos 33, 35 graus, nunca ultrapassou muito disso. E o melão foi se desenvolvendo o fruto lentamente, o qual temos hoje em dia melões muito bons. O melão casca de carvalho, que se distingue pelo sabor apimentado, existem três variedades diferentes no norte do país, sendo uma delas a do Val do Sousa. Uma associação deste território tem vindo a tentar certificar o produto. Nós chegamos à conclusão, não só por trabalho científico que foi feito pela Universidade de Trás-os-Montes, a nível do germoplasma do próprio melão, das sementes, trabalho sobre as sementes, de que há uma variedade específica de Val do Sousa, que lhe confere um sabor especial, que lhe confere características organoléticas próprias, e por isso mesmo entendemos que deve haver uma proteção do melão de Val do Sousa. A certificação terá, por enquanto, que esperar. Já o melão de qualidade deste ano pode ser adquirido a cerca de 5 euros o quilo, um preço semelhante ao dos anos anteriores.